Um alto esporte bem mais adaptado ao estádio Carneirão e que dificultou muito o jogo para o 13. O campo não atrapalha em nada não, o campo, porque se for rir para nós, se for rir para os dois times. Aí eu acho que o campo, aqui o Cabacol é pelo uma bola nesse campo. Quem fizer o gol, sai com a vitória. A partida marcou a reestreia do meia Marcelinho Paraíba com a camisa do Galo. O jogador deu boas assistências como esta para Reinaldo Alagoano. A expectativa do atleta, do jogador, é sempre estar em campo, sempre poder estar atuando. Eu estava bastante ansioso para chegar a esse momento, porque foi muitos problemas para conseguir a liberação da portuguesa. E você ficar só treinando e os jogos passando, sem poder ajudar. O domínio da partida se alternou durante boa parte do tempo, mas sem grande efetividade. O alto esporte até chegava a levar maior perigo nas finalizações. O galo encerrou o primeiro tempo assustando com Fábio Neves após o vacilo de David Modesto. Mas iniciou o segundo tendo a resposta ao virrubra com João Pedro. Aos poucos, os visitantes foram retomando o controle da partida. Quase contando com a ajuda do zagueiro Cosmo no lance de Marcelinho. Mesmo assim, ainda dando uma ou outra oportunidade aos donos da casa. O gol saiu na pressão trezeana. Vladimir ainda salvou na primeira. Mas no rebote, Reinaldo Alagoano mostrou oportunismo e fez 1 a 0 para o galo aos 29 minutos do segundo tempo. Uma bola decidiu o jogo e graças a Deus essa bola foi para a gente ali. Fui feliz na conclusão ali. Eu acho que o grupo todo está de parabéns pela luta que foi no jogo. Agora é procurar descansar porque terça-feira já tem jogo novamente com Santa Cruz, no Nordeste e a gente precisando pontuar. A partir daí o que se viu foi o alto esporte partir com tudo na busca pelo empate. Criando boas chances de evitar a derrota. Nessa última, Quase Du conseguiu o objetivo depois da saída do goleiro Saulo. Só que o alvinegro se segurou e saiu de cruz do Espírito Santo com os três pontos. Autoesporte 0. 13-1 no estádio Carneirão. Infelizmente, contra time grande é assim. Uma falta de atenção ali, a bola que eles querem no jogo para fazer e acabar com o objetivo deles. Mas a gente fez uma boa partida, o time conseguiu fazer o que o treinador pediu, mas infelizmente o resultado não veio. E temos que ser cientes que estamos em uma fase muito ruim e vamos ver o que a diretoria e a comissão tem para falar disso aí. Obrigado. 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 Obrigado.